Olá, sou a Gislene Caldeira, do Vira Boneca, do Enchedor Diplumante e do Vira da Agulha. Obrigado, Leandro Mural, pelo convite de participar do seu programa Tudo em Cima e do primeiro festival online de artesanato. Juntos somos mais, né? Vou apresentar a técnica, explicando como a gente utiliza as hastes da vira da agulha. Vai ser este modelo, é uma aula básica para você entender como que você utiliza as hastes. E agradeço a participação no programa. Muito obrigado! Amigas, a técnica da vira da agulha com as hastes, elas nos auxiliam no trabalho de virar as peças para a gente poder montar o projeto que a gente está fazendo. Então, a vira da agulha nos auxilia nesse trabalho. Então, quais os materiais? São as hastes. Nós utilizamos a entretela, que é a entretela de colarinho, é a média que eu utilizo. Utilizamos tecidos coloridos, utilizamos agulha 9 ou 10 da Clover, que elas são pequenininhas e facinhas, fáceis de entrar no tecido. Utilizamos as meadas, que a gente utiliza apenas um fio. Utilizamos a caneta Frixon, que ela sai com o calor do ferro ou do secador. Utilizamos um lápis para a gente enumerar. Eu utilizo papel vegetal. Então, o dedal de silicone, que ele se ajusta perfeitamente no dedo da gente na hora de fazer aplicação. Então, ele não machuca, ele ajuda você quando você tem que empurrar. Ele não fere os seus dedos, porque antigamente, quando a gente ia bordar, sempre ficava com o dedo machucado. Olha, eu bordo, bordo, e meu dedo está normal. Sempre uso uma tesoura de um bom corte. Uma tesoura que tenha a ponta fina para a gente fazer os piques. Então, vamos lá. Eu tenho o projeto que nós vamos fazer hoje. Vai ser essa flor com essas duas folhas. Bem facinho para a gente ir bem, bem rapidinho. Nós riscamos na entretela do lado que tem a cola, enumeramos do outro lado e vamos recortar na linha, certinho na linha, porque se você ou você tira ou você deixa essa linha aparecendo, ela, quando você faz um trabalho com bastante peças, dá diferença, onde você tenha que fazer uma montagem. E essa técnica, a gente sempre enumera de baixo para cima. Aí, nós vamos colar no tecido. Nós pegamos o tecido, colocamos a nossa entretela, acho que já está recortada, colocamos, ela está no avesso do tecido, passamos o ferro aqui em cima e cola a entretela no tecido. Depois, recortamos, deixando de 2 a 3 milímetros e vamos dar alguns piques nas partes curvas, não indo até encostado na entretela. Se encostar, a gente depois, na hora de bordar, porque fica aqueles ditos... Ah, meu trabalho ficou com um biquinho, mas a gente consegue tirar quando a gente for fazer a aplicação. Então, esse quadradinho, ele vem junto com a vira da agulha. Nós temos também a base, essa base que é do mesmo material, que eu trabalho em cima, mas sempre com a vira da agulha, vai esse quadradinho. Então, agora, com a cola... Eu vou passar a cola, só que eu não passo a cola aqui no nosso campo de trabalho. Eu sempre passo do lado. Deixa eu passar aqui em cima desse quadradinho, como se fosse o meu canto. Olha, eu faço isso, porque se eu for trabalhar aqui em cima agora, olha como ficou o nosso campo todo sujo. Então, eu sempre passo do lado para não sujar o nosso campo de trabalho. Agora, eu com a haste, com esse ganchinho, eu seguro e com essa outra, eu venho virando o tecido. A entretela faz como se fosse uma escadinha. E você vira facilmente o tecido, essa margem que a gente deixou. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas e se eu deixar uma margem maior? Olha, a margem maior, ela se torna mais difícil. Eu prefiro a margem menor do que a maior. Aqui, como eu virei, agora eu venho aqui, aqui não tem cola. Eu seguro e viro assim. Aqui não vai ter cola. A gente depois tem o pulo do gato aqui, de como nós vamos fazer. Então, vamos até o outro lado. Vamos até o outro lado. Chegando lá. Você vem e você dobra. Você dobra o canto. Vai lá, aperta com o dedo, com o calor do dedo, da pele da gente. Você pode ver. Olha como ficou. Se ficou alguma parte que você achou que não ficou bom, você volta lá. Dá uma empurradinha ou puxa pra cá, empurra. E aqui, esse cantinho que ficou, nós vamos tirar com a tesoura. Gente, esse trabalho é maravilhoso de fazer. O efeito dele é muito bonito. É um trabalho assim que você fica encantada. Agora, eu vou fazer a flor. Eu já iniciei. Pra que a gente tenha mais tempo. Então, vamos lá. Eu fiz as duas primeiras. Agora, eu vou fazer essa daqui. Você vem puxando. Olha, onde eu dei o pique até o final, é onde vai ficar, vai fazer a curva da pétala. Então, você vem puxando. A cola, ela umedece o tecido. A cola umedece o tecido. E ele dá uma franzidinha. No pique que eu fiz aqui, ela ajuda. Se você não fizer o pique, quando você começar a virar, você vai perceber que você não consegue virar com naturalidade. Então, já estamos. É muito fácil, gente. Quem começa, vai ficando os biquinhos. Mas, nada como o treino, tá? No começo, tudo que a gente começa a aprender, sempre a gente tem dificuldade. Mas, depois, com o tempo, você vira isso daqui rapidinho. Eu fiz meu Papai Noel. Ele tem 50 por 60. Ele tem 132 peças. Então, mas eu fiz numa boa. Fiquei feliz com o resultado do trabalho. Se vocês verem na minha fanpage também, tem a Minhas Artes Ateliê. Lá tem uma coxa que eu fiz do projeto da Toni Finerger. Tem almofada, tem a coxa, tem a tilda que eu fiz do projeto dela. Tem a bolsa. Tem uma almofada de libélulas. A coxa foi a Eliana Maria aqui que untou. A Eliane vai estar aqui na sexta-feira. Olha, eu já fazendo propaganda dela, né? Ela é uma querida, gente. Ela untou a minha coxa. Ficou maravilhosa. Vocês viram como foi fácil de virar? Deixa eu virar a outra folha também, pra vocês verem como que é fácil. Às vezes a pessoa fala, mas é muito difícil. Gente, não é difícil. Quando você vê o resultado do trabalho, é muito lindo. É um trabalho que, nos Estados Unidos, na Europa, ele é muito utilizado. São colchas maravilhosas que a gente vê. E eles trabalham, é um... Eles passam meses em cima de um trabalho, que é o prazer de ver o trabalho pronto. Aqui, essas peças, eu vou fazer a aplicação numa necessaire. Mas, você pode fazer uma toalha, você pode fazer numa almofada, de acordo com o que você se propõe a fazer. Então, aqui, eu vou tirar os biquinhos, que não tinha cola. Fica facinho de tirar. Agora, nós vamos montar. Eu já tenho o tecido aqui. Se você... É, esse daqui, ele tá facinho de você... De você montar. Mas, aqui, você coloca aqui dentro. Então, vamos medir aqui, olha. Esse tecido ficou certinho. Então, nós vamos colocar aqui pelo risco. Dependendo do que você for fazer. Se tiver lado, você sempre anota no seu risco, faz uma bolinha que aquela peça tem que ficar naquela posição. Então, eu, com o alfinetinho, ou mesmo a cola. Eu gosto de fazer, gente, passar a cola. Você passando a cola, não tem... Só se for muitas peças que você tem aqui, ou colocar o alfinetinho... Então, às vezes, eu começo. Vou colocando alfinetinho. E... Conforme o trabalho. Esses alfinetinhos são alfinetinhos menores. Não são esses alfinetinhos normais, que a gente utiliza no patchwork. Aí, é onde tá a folha. A folha tá aqui. Então, eu posso passar, ó. Já tenho um pouquinho de cola. Passo a cola. Ou... Coloco alfinetinho ou alinhavo. Uma das soluções é o alinhavo também. Se são muitas peças, eu acabo colocando o alinhavo. Aqui, vai ter uma haste que você pode fazer em ponto... Ponto correntinha ou ponto haste. Ou fazer até com canetinha. Ela não tem nem miolo, essa... Essa flor. É um trevinho, né? Então, agora, nós vamos... É... Fazer a aplicação. Então, deixa eu tirar o nosso molde. Vou abrir a nossa peça. Vou colocar o dedal. Que sem o dedal, eu não consigo fazer... A... O ponto invisível. Como eu faço? Eu viro aqui a pecinha. Introduzo a agulha. Aqui ficou um... Um fiozinho. Introduzo a agulha entre a entretela e o tecido. Venho aqui. Aqui, na mesma sequência, eu vou pra frente dois, três milímetros. Pego bem no cantinho. Gente, cada um faz esse trabalho do ponto invisível de uma maneira. Eu aprendi... Quando eu aprendi a primeira vez, isso foi em 2013. Que, aliás, acho que o meu primeiro trabalho de patchwork foi uma virada da agulha. Mas eu nem sabia. Isso foi em 2001. Em 2013, que eu fiz um curso. No primeiro, o Quilt Nordeste e depois no Floripa Quilt. Então, a gente vai pegando, desce na mesma direção e vai dois milímetros pra frente. Isso daqui já é o suficiente pra você já prender a sua peça. A sua folha, né? O seu projeto no tecido base. Aqui, eu já até risquei, que eu vou fazer um... Uma necessaire. Então, aqui, no cantinho, eu dou dois pontinhos. Dou dois pontinhos. E vou seguindo, vou dando volta na folha toda até encontrar o início do nosso trabalho. Quando eu terminar, o que que eu faço? Eu arremato assim. Vou fazer só pra vocês verem. Eu venho... Faço, dou duas laçadas e puxo a agulha. Vou até puxar ela aqui agora. Não tem problema, porque ela não vai ficar marcada, tá? Aí. Aí, eu passo por dentro, aqui por dentro, e corto. E vai ficar uma graça o nosso trabalho. Então, amigas, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Na próxima semana, eu vou mostrar um novo trabalho. Da vira da agulha. Espero que tenham gostado. Obrigada. Beijos. Vou fazer o lacinho pra colocar na necessaire. Vou utilizar o vira boneca com o tubo mais fininho. É o menor. Eu introduzo o tubo dentro do tecido e, com o auxílio da haste, eu já consigo virar rapidinho o lacinho. Agora, introduzo com o auxílio do inox, prontinho. Agora, com o próprio inox, eu acerto as pontinhas. No caso, você dá uma passada para ajeitar. E vamos colocar o lacinho no cursor da necessaire. Ela vai ficar uma gracinha. E vai ficar uma massa. E vai ficar uma garota. E vai ficar uma garota. E vai ficar uma garota.